Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hemos evaluado o tema general, tiempos de lluvia Que está relacionado a chuva serodia e a chuva temporã Que tem relação com a chuva tardia e a chuva temporã O nosso primeiro estudo foi um panorama geral sobre a chuva temporã O nosso primeiro estudo foi um panorama geral sobre a chuva temporã Onde observamos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento Profecias relacionadas à chuva temporã No nosso estudo dois Nós vimos os fantásticos resultados no ministerio apostólico Depois que receber a chuva temporã Vemos os estupendos resultados do trabalho dos apóstolos Depois da chuva temporã O terceiro tema Nós vimos os resultados maravilhosos De como esses homens foram habilitados para amar Vemos como de maneira maravilhosa Estos homens foram habilitados para amar Neste estudo vimos como Paulo desenvolveu com maturidade o caráter de Jesus Vimos neste estudo como Paulo desenvolveu com maturidade o caráter de Jesus Mas no estudo quatro Mas no quarto estudo vimos algo triste Vimos algo mais triste Os resultados nas vidas daqueles que rejeitaram a chuva temporã Os resultados nas vidas daqueles que rejeitaram a chuva temporã Estudamos uma profecia conhecida, Deuteronomio 28 E sabemos que isso se cumpriu no ano 70 E aqueles que não receberam a chuva temporã Tiveram um fim muito trágico E os que não receberam a chuva temporã Tiveram um trágico final No nosso estudo cinco Em nosso quinto estudo Avançamos um pouco na cronologia do tempo do fim Nós vimos que a chuva temporã começou a ser derramada no ano 31, Atos 2 Vimos que a chuva temprana começou a ser derramada no ano 31, e a chuva serodia poderia ter sido derramada a partir de 1844 E a chuva tardia poderia ter sido derramada a partir de 1844 O nosso estudo cinco foi um panorama geral sobre a chuva serodia O quinto estudo foi um panorama geral sobre a chuva serodia E no estudo seis nós falamos sobre o período em que possivelmente essa chuva vai ser derramada E identificamos que isso depende mais do homem do que de uma data profética ou de Deus E aprendemos que isso depende mais do homem que de uma fecha profética ou de Deus Hoje nós vamos avançar para o estudo sete Hoje vamos ao estudo número sete Maduros para a cega Maduros para a cosecha Diz assim a irmã Helena Caindo perto do fim da estação Caindo cerca do final da estação A chuva serodia vem para amadurecer o grão e prepará-lo para a foice Vem a chuva tardia para preparar o grão para a cosecha O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma Pelo poder do Espírito Santo Debe a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter do homem Por o poder do Espírito Santo Debe a imagem moral de Deus ser perfeccionada no caráter Testemunhos para ministros, página 506 Testemunhos aos ministros, 506 Esse texto é fantástico Porque ele fala de maneira específica qual é a finalidade da chuva serodia Porque fala de maneira específica a finalidade da chuva tardia Que seria amadurecer o grão Que seria, que vendría sendo amadurar o grão Nós vimos no estudo sobre a chuva temporã Vimos no estudo da chuva temprana Que a inveja Que a envidia As ruins suspeitas As fofocas Os chismes E todas essas coisas Precisam ser removidas do nosso caráter Durante o período do derramamento da chuva temporã Porque senão nós não vamos receber a chuva serodia Porque senão não vamos receber a chuva tardia É a chuva temporã que nos habilita para a chuva serodia É a chuva temporã que nos prepara para a chuva tardia E um dos elementos importantes que nós vimos Foi a unidade no povo de Deus E um dos pontos importantes que vimos Foi a unidade do povo de Deus Então vamos avançar no nosso estudo de hoje Vamos avançar então no estudo de hoje Digamos que a alma já tenha recebido as torrenciais Correntes da chuva temporã Vamos dizer que o alma já recebeu os raudais da chuva temporã E agora o grão já está perfeitamente granado E agora já está perfeito e crescido o grano Somente falta amadurecer Só falta amadurá-lo Então vem a chuva serodia Vem então a chuva tardia E cumpre o papel de amadurecer este grão E cumpre este papel de amadurar o grano Vamos a Marcos capítulo 4 Vamos ao livro de Marcos capítulo 4 Eu quero dizer para vocês que nós vamos ver muitos textos Quero dizerles que vamos ler muitos textos Então que vocês possam ter a Bíblia na mão e afiarem os dedos Então que estem listos os dedos e a Bíblia na mão Vamos lá Marcos capítulo 4 Marcos 4 Verso 26 Verso 26 E dizia Dizia de mais O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra Assim é o reino de Deus como quando um homem echa a semente na terra E dormisse Duerme E se levanta de noite ou de dia E vela de noite e de dia E a semente brota La semilla brota Cresce E cresce E não sabe ele como Sem que ele sepa como Verso 28 Verso 28 Porque a terra por si mesmo frutifica Porque de por si se leva fruto a terra Primeiro a erva Primeiro hierva Depois a espiga Depois o grão cheio na espiga Depois grano cheio na espiga E depois quando o grão já está cheio e amadurecido Mete-se logo a foice E quando o fruto está maduro E em seguida se mete a luz Esse texto fala sobre a chuva temporã e a chuva serodia Este texto fala acerca da chuva temprana e da tardia O verso 28 O verso 28 Fala qual é a finalidade, o propósito da chuva temporã Habla da finalidade, o propósito da chuva temporã Que é fazer a planta desenvolver-se até o estágio da maturação Que é desenvolver a planta até o estágio da maturação E o verso 28 Chuva serodia E o verso 28 Lluvia tardia Quando a chuva cai e o grão amadurece Quando cai a chuva e amadure o grão E logo se mete a foice E se mete logo a luz Eu gostaria de raciocinar com vocês um pouco mais aqui nesse texto Me gostaria que estudiáramos um pouco melhor esse texto Não sei quantos aqui são envolvidos com a agricultura Não sei quantos de vocês estão envolvidos com a agricultura Mas eu mexo com a agricultura desde que era criança E veja bem, quando nós plantamos, por exemplo, o milho Então, miren, quando sembramos, por exemplo, o maiz Vêm as chuvas Vêm as chuvas E aquela planta desenvolve-se Esta planta se desarrolla E depois vem aquela espiga linda Vêm, então, a espiga linda E ali vem as últimas chuvas E aquela espiga amadurece Vêm as últimas chuvas E se madura a espiga Agora, a semana passada Agora nós colhemos milho La semana passada Hemos cosechado maiz Bastante milho Mucho maiz E quando nós fomos para o campo Para colher o milho E quando fomos ao campo Para cosechar o maiz Nós colhemos as espigas Que estavam bem formadas e grandes Cosechamos as espigas Que estavam bem formadas Estavam grandes E as espigas pequenas também E as pequenas também Quando o grano amadurece Quando amadure o grano O agricultor colhe tudo O agricultor cosecha tudo Independente do tamanho da espiga Independente do tamanho da maiz Independente se a espiga está completa ou não de grãos Independente se este completa ou não de grãos O mesmo acontece na vinda do Filho do Homem O mesmo vai acontecer na vinda do Filho do Homem Jesus vai colher a todos Jesus vai cosechar a todos Daqui a pouco nós vamos ver textos falando isso Ahorita vamos ver textos que falam disso Apocalipse 14 Apocalipse 14 Todos serão colhidos Todos vão ser cosechados Aqueles que amadureceram para o bem Todos que amaduraram para o bem Vão para o céu Vão para o céu Os que amadureceram para o mal Os que amaduraram para o mal Para o lagar da ira de Deus Para o lugar da ira de Deus E eu gostaria de estudar com vocês Um pouquinho o contexto de Apocalipse 14 agora Me gostaria de estudar com vocês Um pouquinho o contexto de Apocalipse 14 De maneira um pouco mais ampla De maneira mais amplia O que determina o início da cega O que determina o início da cega O que vai acontecer O que vai acontecer Então vamos ver alguns textos de maneira breve Vamos ler alguns textos de maneira breve E remir o tempo E aprovechar bem o tempo Apocalipse 12 Apocalipse 12 Versículo 5 Verso 5 Nós vamos estudar agora Os momentos preliminares Ao fechamento da porta da graça Vamos estudiar os momentos Que antecedem O cierre da porta da graça O objetivo dos textos Que nós vamos ver aqui La finalidade dos textos Que vamos ler É que quando Jesus É apresentado nas escrituras Estando sentado É que quando Cristo É apresentado nas escrituras Como estando sentado É porque Ele está fazendo intercessão É porque está fazendo intercessão Ou seja A porta da graça ainda está aberta Ou seja Está aberta A porta da graça Há oportunidade de salvação Há oportunidade de salvação Há oportunidade da espiga desenvolverse Há oportunidade Para que se desarrolle A espiga Quando Jesus É apresentado nas escrituras Estando de pé Quando Jesus É apresentado na Bíblia Como estando parado De pé Parado Ele vai É sinal Que a porta da graça Se fechou Significa que se cerrou A porta da graça Ou seja Acabou a intercessão Então vamos fazer Um rápido percurso Cronológico Então vamos fazer Um rápido percurso Cronológico Desde o ano 31 Desde o ano 31 Até o fechamento Da porta da graça Apocalipse 12.5 Apocalipse 12.5 O texto diz Diz o texto E a mulher deu à luz Um filho homem Ela deu à luz Um filho varão Que há de reger As nações Com vara de ferro Que vai regir Todas as nações Com vara de hierro E o seu filho Foi arrebatado para Deus E está no seu trono E para seu trono É uma apresentação Do ministério de Jesus Então aqui Há uma apresentação Do ministério de Jesus Desde quando Ele nasceu nesta terra Desde quando Nació nesta terra Até quando Ele morreu E foi para o céu E o texto diz Ele foi para o trono Do Pai E o texto diz Que foi ao trono Do Pai Marcos 19 Marcos 16 Marcos 16 Agora Versículo 19 En o verso 19 Estamos no mesmo tempo Cronológico De Apocalipse 12.5 Estamos no mesmo tempo Cronológico De Apocalipse 12.5 Versículo 19 diz Ora O Senhor Depois de Lhes ter falado Foi recebido no céu E assentou-se A direita de Deus E o Senhor Depois que lhes falou Foi recebido Arriba no cielo E se sentou A direita de Deus Então Apocalipse 12.5 Diz que Jesus Foi arrebatado para o céu Aqui diz que Jesus Foi arrebatado E assentou-se A direita de Deus Aqui diz que Ele foi recebido Arriba E se sentou A direita de Deus Ele subiu ao céu E assentou-se A direita do Pai Então subiu ao céu E se sentou A direita do Pai Hebreus 10 Hebreus 10 Doze El verso 12 Mas este Havendo oferecido Para sempre Um sacrifício Pelos pecados do povo Pero Cristo Havendo oferecido Uma vez para sempre Um só sacrifício Por os pecados Está assentado A destra de Deus Se assentado A la diestra de Deus Hebreus 8.1 Repete a mesma ideia Hebreus 8.1 Repite a mesma ideia Que Jesus Está assentado A destra de Deus Que Jesus Está assentado A la diestra de Deus E Hebreus 7.25 E Hebreus 7.25 Diz que Jesus Está assentado A destra de Deus Intercedendo por nós Diz que Jesus Está à la diestra de Deus Sentado Intercedendo por nós Romanos 8.34 Também repete A mesma ideia Romanos 8.34 Repite a mesma ideia Jesus está no céu Assentado A destra de Deus Intercedendo Pelo homem Que Jesus Está no céu Assentado A la diestra de Deus Intercedendo por o homem Então quando a Bíblia Apresenta Jesus Então quando a Bíblia Apresenta a Cristo Como estando sentado É um sinal De que a porta Da graça Ainda está aberta É um sinal De que está aberta A porta da graça Ou seja Ainda há salvação Para o homem Agora eu gostaria Agora eu gostaria De ver com vocês O que acontece Quando Jesus Coloca-se de pé Que acontece Quando Cristo Se pone de pé Ok vamos lá Hebreus capítulo 1 Versículo 13 E a qual dos anjos Diz-se Jamais A qual de los ángeles Dijo Deus Jamais Assentate A minha destra Até que eu ponha Os teus inimigos Por escabelo Dos teus pés Essa ideia É muito repetida Nas escrituras E eu gostaria Que nós acompanhássemos Ela nesse momento Me gostaria Que ela acompanhássemos Neste momento Jesus Se senta-se A destra do Pai Jesus se senta A destra do Pai Hebreus 1 13 Atos 12 Hebreus 1 13 Atos 12 Salmos 110 1 e 2 Salmos 110 1 e 2 E outros lugares Mais E outros lugares Mais Diz que Jesus Se sentou Nos dizem Que Jesus Se sentou E Deus Está colocando Debaixo dos pés De Jesus Os seus inimigos E Deus Está ponendo Bajo os pés De Cristo Os inimigos Ou seja O período De graça Que está disponível Para o homem Deve ser aproveitado Deve ser aproveitado Porque se nós Negligenciarmos Esta oportunidade Porque se negligenciamos A oportunidade Seremos colocados Embaixo dos pés De Jesus Vamos a ser Puestos Bajo os pés De Cristo E o que acontece Quando Jesus Se coloca de pé Esmaga Os seus inimigos Porque o que acontece É que as escrituras Apresentam a ideia E o que acontece É que as escrituras Não apresentam a ideia De que quando Jesus Coloca-se de pé Que quando Cristo Se pone de pé Acaba então A intercessão Se termina A intercessão Olhem comigo Atos capítulo 7 Miren comigo Hechos capítulo 7 Versículo 56 En el verso 56 Atos 7 Fala sobre o fechamento Da porta da graça Para a nação judía Hechos 7 Habla de Cierre da porta Da graça Para os judíos O cumprimento Das setenta semanas Aqui a porta da graça Se fecha Para os judíos Como nação Aqui se cierra A porta da graça A os judíos Como nação E nós temos aqui Estevão E temos aqui Estevão Que foi Um marco Neste Neste cumprimento Profético Que foi Uma marca Neste cumprimento Profético E o verso 56 Diz E o verso 56 Diz E Estevão Diz E dijo Eis que vejo Os céus abertos Veo os cielos abiertos E o filho do homem Está de pé A mão direita De Deus Interessante Jesus havia subido Aos céus Três anos e meios antes É interessante Jesus havia subido Ao céu Três anos e meios antes E Marcos 16 Apocalipse 12 Romanos 8 E Marcos 16 Apocalipse 12 Romanos 8 Hebreus 7 Hebreus 10 Hebreus 8 Diz que Jesus Subiu ao céu E estava sentado A destra do Pai Mas três anos e meio Depois Estevão vê Jesus de pé O que está acontecendo Aqui? A porta da graça Se fecha para os judeus Então Jesus Para cumprir Esse ensinamento De que quando ele se coloca De pé A sentença vai ser dada De que quando se pone de pé Se vai dar a sentença Jesus colocou-se de pé No momento em que A porta da graça Se fecha para os judeus Jesus se pone de pé No momento em que Se cierra a porta Da graça A dos judeus Bom, na verdade Quando a gente olha Até para um tribunal Quando um réu Vai ser sentenciado Quando se vai sentenciar Um réu A comitiva Do local Coloca-se de pé também A comitiva De este lugar Também se pone de pé Então Jesus Põe-se de pé aqui Como um símbolo Real de que a porta Da graça Se fechara para os judeus Então que Cristo Se ponga de pé É realmente um símbolo Del cierre De la porta Da graça Para os judeus Quando nós Olhamos para A destruição De Israel Em 722 Amós capítulo 9 Verso 1 Apresenta também Jesus de pé Amós 9 1 Também Presenta a Cristo De pé Quando Jerusalém Foi destruída No ano 586 Antes de Cristo Quando foi destruída Também No ano 583 Antes de Cristo Ezequiel 10 1 Também apresenta O Espírito de Deus Se colocando de pé Ezequiel 2 1 Também Presenta O Espírito de Deus Poniéndose de pé Então toda vez Que Jesus É apresentado Estando de pé Então todas as vezes Que Jesus É apresentado Estando de pé É sinal De que a graça Fechou Para determinada Nação É sinal De que se cerrou A graça A determinada Nação E isso vai acontecer Também Nos fins dos tempos E isso também Vai suceder Ao final do tempo Daniel 12 1 Diz E naquele tempo Se levantará Miguel E haverá E haverá Um tempo De angústia Tal qual Nunca houve Desde que houve Nação E ele Livrará O seu povo E ele vai Livrar De pé Então toda vez Que Jesus É colocado De pé Sinal de Fechamento Da porta Da graça Então sempre Que Jesus Se pone de pé É cierra De la porta Da graça Ok Con isto em mente Vamos voltar Para Marcos Capítulo 4 Con isto En las mentes Vamos a regresar A Marcos Capítulo 4 Versículo 28 4 28 Porque a terra Por si mesmo Frutifica Porque por si Lleva fruto A terra Primeiro a erva Primeiro hierva Depois a espiga Luego espiga Por último Gran cheio Na espiga Chuva temporã Lluvia temprana E quando já O fruto está maduro E quando o fruto Está maduro Mete-se logo A foice Enseguida Se mete A luz Pois é chegada A ceifa Porque a ciega Ha chegado A ceifa Aqui é o fim Do mundo A ciega Aqui é o fim Do mundo E quando Jesus Vier Ele não vai Fazer Uma classificação Nos frutos Que estão maduros E quando venga Cristo Ele não vai Fazer Uma classificação Nos frutos Que estão maduros Ele vai Colher a todos Ele vai Cosechar a todos O que vai Diferenciar É o destino Dessas plantas Eu gostaria De propor Para vocês O raciocínio Aqui A planta Não tem Poder Em si Para decidir O que ela vai ser Se eu Coloco Na terra Uma semente De milho Ou feijão Ou garbanzo Ou garbanzo Qualquer coisa E coloco Água O que vai Acontecer Com esta planta Melhor dizendo O que vai Suceder Com esta semente Ela vai Germinar A semente Não pode Tomar a decisão Bom eu não Vou germinar Porque eu quero Continuar sempre Tomei a decisão Semente Toda a vida Não Não existe Poder Fisiológico Nela Para isso Na fisiologia Da semente Existe Um poder Independente Involuntário Que vai Quebrar Os genes Daquela semente E aquela semente Vai germinar E aí Ela vai Atingir Uma altura De 40 centímetros Um pé de milho Uma planta De maiz E aí Ela vai dizer Bom eu quero Permanecer Nesta estatura Não existe Poder Na planta Para isso Ela vai Crescer E aí Ela vai Dar a espiga Mas aí Ela vai Decidir Não Vou Amadurar Eu gosto De ser Verde E não Quero Amadurecer Mas quando Vem as chuvas Não Existe Poder Na planta Para decidir Isso Ela vai Amadurecer Quer Seja Com uma Espiga Completa E perfeita Ou Que Seja Uma espiga Faltando Grãos Ela vai Amadurecer Vai Amadurar Veja bem No mundo Natural Na agricultura É assim Mas no mundo espiritual É do mesmo jeito Uma pessoa Não pode decidir Não passar Pelo processo De amadurecimento Uma pessoa Não pode decidir Não Amadurar Assim como Uma criança Não pode Decidir Não Crescer Então Nós vamos Crescer Nós vamos Tomar Nossas Decisões Nós vamos Amadurecer A grande Diferença É que Dependendo Daquilo Que eu Cultivar Na minha Vida Eu vou Amadurecer Para o bem Sentado Sobre La nube Uno Semejante Al Hijo Del Hombre E tinha Uma foice Em sua mão E Tenia Uma Oz Em sua Mano E o verso 15 Diz Que Um Anjo Deu Orden A este Para que Ele Seifase A terra Porque A seara Da terra Estava Madura E o Que Estava Sentado Sobre A nuvem Seifou A terra E Recolheu As mesas Levando Para o Celero Celestial E Cosechou O Grano Levando Ao Celero Del Cielo E o verso 18 Diz Que Saiu Um Outro Anjo E Também Tinha Uma Foice Na Mão E Foi Lhe Dado Também Uma Ordem Que Coseche Las Uvas De La Tierra Porque Estão Maduras O verso 18 Diz Isso Na Parte Final Del Verso 18 La Matutina Maranata Página 455 255 A Irmã White Diz Que Nos Últimos Dias Quando A Chuva Cero De Caísse E Isso Também Está Lá Em Atos Dos Apóstolos Página 56 Também Está Em Hechos De Apóstoles 56 Que O Mundo Vai Ser Dividido Em Dois Grandes Blocos E E Ali Também Fala Que Vai Se Travar A Batalha Do Armageddon Nesse Momento Todos Vão Estar Amadurecidos Como Diz O Verso 15 As Uvas Estavam Maduras Fueron Levadas Ao Céu O Verso 14 Verso 18 Diz Que Também Existiam Uvas Maduras Mas Eram Uvas Impias O Verso 19 Diz E O Anjo Lanzou Sua Voce A Terra E Vindimou As Uvas Da Vinha Da Terra E As Atirou No Grande Lagar Da De Deus E E E Verso 20 E O Lagar Foi Pisado Fora Da Ciudad E Saiu Sangre Do Lagar Até Altura Dos Freios Dos Caval Então Percebam Que Estas Uvas Tinham Algo Em Comum Ambas Amadureceram A Diferencia É Que O Destino Delas É Que Foi Diferente Meus Amados Todos Nós Estamos Passando Por Esse Processo De Maturação E Se Nesta Série Você Já Esqueceu De Tudo Que Foi Falado Até Agora E Também Esquecer O Que A Gente Falar Daqui Por Diante E Também Olvides Lo Que Hablemos De Aqui Por Delante Eu Gostaria Que Eu Vou Falar Agora Você Não Se Esquecesse Nós Estamos Passando Por Um Processo De Maturação Independentemente Da Minha Decisão Eu Vou Amadurecer A Diferença É Que Dependendo Das Minhas Escolhas Dependendo De Mis Elecciones Eu Vou Amadurecer Para O Bem Ou Para O Mal Ou Para O Mal Ou São As Nossas Escolhas Agora Que Vão Determinar O Nosso Destino Se Eu Tomo Decisões Ruins Equivocadas Eu Amadurecer Para O Mal Quando Israel Rejeitou A chuva Temporã Eles Amadureceram Para O Mal E Deuteronômio 28 Diz que Até Os Proprios Filhos Eles Comeram E Eram Pessoas Cristãs E Chega Em 586 O Mesmo Aconteceu Antes De Cristo Quando Jerusalém Foi Sitiada Por Babilônia E Destruída Jeremias 19 Lamentações 4 Diz que Israel Também Comeram Os Proprios Hijos Quando Amadurecermos Quando Amaduremos E se Nós Amadurecemos Para O Mal Talvez Aquilo Que Abominamos Nós Vamos Praticar Talvez Alguém Pode Pensar Eu Jamais Tocaria Em Uma Criança Mas Se A Pessoa Amadurece Para O Mal Terribles Coisas Poderíamos Fazer Terribles Coisas Poderíamos E Hoje Nós Estamos Passando Por Um Processo De Amadurecimento Eu Me Recordo Lá No Espírito Santo Um Casal Tiveram Um Pequeno Neném O Homem Tinha Trinta E Poucos Anos E A Menina Vinte Poucos Anos E Eles Davam Leite De Vaca Para Criança Isso Causava Muita Dor Barriguinha Da Criança E Toda Noite A Criança Chorava Muito E A Mamã Tentava Fazer A Criança Parar De Chorar E Este Homem Tinha Um Caráter Duro Era Um Homem Frio E Uma Vez Ele Falou Para Esposa Deixa Que Eu Lá Hoje Fazer A Criança Parar De Chorar A Criança Tinha Um Cinco Seis M E Ele Foi Até O Quarto Da Criança E A Mãe Achando Que O Pai Ia Fazer Alguma Coisa Para Criança Parar De Chorar E Realmente Ele Fez Ele Pegou A Criança Pelas Duas Perniñas E Bateu Forte Con A Cabeza Da Criança Na Quina Da Porta E A Cabeza Da Criança Explodiu E Se Rompió A Cabeza Del Ninho E La Mamá Del Cuarto Só Escuchou Un Ruido Como Gemido E Saiu Correndo Chegou Lá Viu Ele Com A Criança Pelas Perninhas E Quando Chegou Foi Corriendo E Viu Que El Bebé Por Las Piernas E A Cabeza Havia Se Espedaçado E La Cabeza Destrozada E Talvez A Houve Uma História Dessa E Impacta E Para M Também É Impactante Incluso Para M Também Porque Para M Este Homem Já Alcanzou O Período De Maturação Para Maldade E Cualquier De Nós Pode Ter A Mesa Experiência Se Não Rompermos Com Pecado Isso Pode Nos Comprometer Eu sei Que Muitas Pessoas Falam Ah Mas É Imposível Vencer O Pecado Mas Irmãos Satanás Lúcifer Foi Expulso Do Céu Porque Ele Se Envolveu Com Pecado E Certamente Ninguém Vai Para Lá Se Estiver Con Ele Envolvido Então Busquemos De Deus Toda Nossa Força Purificar Nossa Vida Para Que Venga La Lluvia Tardia Não Amadurecamos Para O Mal Mas Sim Para O Bem Esta É Uma Questão De Vida Eterna E Talvez Aquilo Que Eu Tenho Acariciado No Meu Coração Aquilo Vai Ganhar Uma Força Que Eu Não Vou Poder Controlar A Irmão White Fala Que Os Homens Se Tornarão Demônios Sobre A Terra E Zacarias 14 Diz Que Estes Homens Vão Estuprar As Mulheres Zacarias 14 Diz Que Os Hombres Vão Violar As Mujeres Isaías 13 Diz Que Vão Matar Aquela Que Tem O Filho Ainda No Ventre E Matar Também As Crianças Então Então Precisamos Fazer Uma Entrega Completa E Urgente Da Nossa Vida A Jesus A Fim De Que Quando A Chuva Ser Ode A Cair Nós Estejamos Preparados O Livro Testemunios Para Igreja Volume 1 Página 353 O Livro Testemunios Para Igreja Tom 1 353 Diz A Irmã Helena É a chuva Serodia Que Os Reanima E Os Fortalece Para Pasarem Pelo Tempo De Angustia Quando Receber A Chuva Serodia Suas Faces Brilharão Então Esse texto Diz Que É a chuva Serodia Que Nos Vai Capacitar Para Inventar O Tempo De Angustia Então O Texto Diz Que A Lluvia Tardia É Que Nos Vai Capacitar A Pasar Por O Tempo De Angustia Quando Se Encierre O Tempo De Lluvia Tardia E Isso Acontece No Fechamento Da Porta Da Gras E Isso Sucede Quando Se Cierra La Puerta De La Gracia De De Estar Llenos Del Espíritu Santo Porque Senão Não Vamos Soportar As Provas Finais Se É Se É Cheio Do Espíritu Santo Para Poder Con O Senhor Avanzar Nesses Momentos Finais Te Convido Que Ore Conmigo Bondoso Deus Amado Pai Que Habita Nos Altos Céus Queremos Te Agradecer Porque Até Aqui O Senhor Tem Nos Ajudado Pedimos Que O Senhor Nos De O Espírito Santo Pedimos Que Nos De Su Espírito Santo Pedimos Que O Senhor Nos Purifique De Todo Pecado Toda Iniquidade Pedimos Que Nos Tornes Perfeitos Em Cristo Jesus Que Nós Possamos Estar Habilitados Para Enfrentar O Terrível Tempo De Angústia Que Jesus Seja Nossa Companhia É O Que Pedimos Em Nome De Jesus Amém Amém IAG Juntos Avançaremos 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 Avançaremos